Terça-feira, 28 de dezembro de 2021, TV Jornal Primeira Edição está no ar pela TV Unifeb com as notícias em destaque em Votoporanga e região. Entre os principais assuntos do dia, Votoporanga volta a registrar morte de paciente em decorrência da Covid-19. No acumulado, são 459 mortes desde o início da pandemia no município. Vamos mostrar a expectativa do aumento da movimentação no terminal rodoviário. Pessoas que vão e vêm nas festas de virada de ano. Safra de grãos 2021-2022 pode chegar a 291 milhões de toneladas e atingir recorde, diz o Ministério da Agricultura. E hoje é dia de saber as vagas do mercado de trabalho para a Votoporanga e região no quadro teleemprego. No esporte, a equipe sub-20 e também a equipe profissional do Clube Atlético Votoporanguense se reapresenta aos treinos para competições de 2022. E se muito mais do TV O Jornal, que está no ar. Inicia a edição com a notícia de um acidente fatal. Registrado na rodovia Euclides da Cunha, SP 320, na manhã de ontem, o acidente registrou a morte de uma idosa de 72 anos. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o carro em que a vítima estava bateu na traseira de um ônibus. O marido da idosa foi socorrido em estado grave e encaminhado até a Santa Casa de Votoporanga. Não havia mais ninguém no carro, que era dirigido pelo homem. Ainda segundo a polícia, o trânsito não precisou ser interditado. A Polícia Civil foi acionada para apurar as causas do acidente. E Votoporanga voltou a registrar ontem morte de paciente em decorrência da Covid-19. Segundo o boletim, divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, trata-se de uma mulher de 69 anos com comorbidades, que faleceu no dia 23, mas teve a confirmação da causa da morte ontem. De março do ano passado, no início da pandemia até aqui, Votoporanga contabiliza 459 mortes de moradores em decorrência da doença. O total de positivos é de 17.907 e 183.470 doses da vacina foram aplicadas em Votoporanga. E ainda sobre saúde, a Santa Casa de Votoporanga utilizou as suas redes sociais para divulgar alterações nos horários de visitas. A UTI neonatal tem visita livre para os pais e os avós é permitido uma pessoa sem revezamento. Já a UTI geral, sem revezamento, visita de duas pessoas do meio-dia até a 1h da tarde e das 6h30 até 7h da noite com orientação médica. Na Alassus, há direito a acompanhante, uma pessoa das 7h da manhã até 7h da noite. Já visitas, uma pessoa do meio-dia, meio-de-meia, aliás, às 7h da noite. E no setor de emergência, 15 minutos permitidos para duas pessoas sem revezamento. Já no quarto, para cuidados intermediários, visita de duas pessoas, da 1h da tarde até as 2h e também das 6h30 às 7h da noite. Dúvidas ou informações sobre outros setores? Anote aí o telefone 173405-9133. E o fim de ano está aí e a expectativa é de bastante movimento no terminal rodoviário de Votoporanga. Muita gente chegando e também partindo em viagem. Quem passou por lá e traz as informações para a gente é Danilo Arruio Martins. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Jossiano. Boa tarde a todos que acompanham o TV Jornal Pera Edição. Jossiano, bora viajar, passear. Virada do ano chegando e muitas pessoas já estão passando aqui pelo terminal rodoviário de Votoporanga. O movimento a gente pode ver que já está acima do normal. Pessoas que estão chegando na cidade, pessoas que estão deixando a cidade. E quem vai falar para a gente sobre esse assunto é a Daniela Azevedo. Primeiramente, obrigado pela sua entrevista. Bem, como eu disse, o movimento aqui na rodoviária de Votoporanga já cresceu já. Sim, boa tarde a todos. Sim, já teve um aumento bem significativo já. Bom, em relação a dias normais, de quanto foi esse aumento no movimento? Olha, ele teve um aumento de 60% a 70% já nesses dias agora do final do ano. E a expectativa agora é para até sexta-feira? A gente espera que chegue pelo menos a 80% a 90% de aumento. E esse ano o pessoal está viajando mais? Sim. E quais são os locais mais procurados? Está saindo mais para Cuiabá, Campinas, São Paulo, São José do Rio Preto, Mato Grosso e Goiás. E a estrutura da rodoviária, o que vocês estão oferecendo aí para os passageiros, para as pessoas que estão passando por Votoporanga? Então, nós estamos com álcool em gel, né? Que nós oferecemos para o pessoal que está vindo pegar os ônibus. A gente está frisando bastante o uso de máscara, né? O cuidado com as crianças, a respeito dos horários, né? Para não estar se atrasando, para não estar perdendo a viagem. E além disso, quais são as outras dicas importantes para quem vai viajar, para quem permanece por um tempo aqui na rodoviária nesse período que antecede a viagem? Sim. A gente pede principalmente para quem tem criança, né? Para estar cuidando deles, porque é que tem um fluxo bastante grande de ônibus, né? E para estar cuidando das suas malas, né? A gente frisa novamente a respeito dos horários. E para crianças, crianças não, né? Jovens acima de 16 anos podem estar viajando sozinhos, né? Desacompanhados. E menor de 16, a gente pede para estar trazendo a autorização do juiz. Porque senão acaba interferindo na viagem e não consegue estar viajando. E esse movimento deve permanecer até a virada do ano e também depois, após o dia 1º, porque aí será a volta das pessoas que foram viajar. Sim, a gente acredita que até dia 3 ainda esse fluxo vai estar bem grande ainda, né? Que aí o pessoal vai estar retornando para casa. Bom, e do mais, tomando esses cuidados, essas dicas que você passou para a gente aí, com certeza as pessoas vão ter uma boa viagem, uma boa passagem de ano, né? Sim, é o que a gente deseja, que todos tenham uma ótima viagem, né? E boas festas para todos. Tá certo. Obrigado pelas suas informações. Está aí, portanto, você que vai viajar. Ficam essas dicas importantes para você poder ter uma boa viagem. E não se esqueça, sempre é bom reforçar, né? Cuide bem da sua bagagem. Não esqueça, hipótese, alguns dos seus documentos pessoais, também das crianças. Como foi dito, as crianças menores de 12 anos precisam de uma autorização da Justiça para poder viajarem. Então, é importante que você fique atento. E, do mais, uma boa viagem para você. Jociana, é com você no estúdio. Tá certo. Obrigado, Danilo, pela sua participação, pelas informações. E a safra de grãos 2021-2022 pode chegar a 291 milhões de toneladas, graças ao entusiasmo do setor, pelos preços e também pelo bom desempenho da agricultura brasileira. A avaliação é da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Segundo ela, os números podem flutuar um pouco, para mais ou para menos, a depender da situação de chuvas no país. Tereza Cristina afirma que vários aspectos contribuíram para que o produtor rural produzisse cada vez mais. E também a expectativa e estimativa de uma safra recorde, não só com aumento da área, mas também com aumento da produção e também aumento da produtividade. A entrevista completa com a ministra vai ao ar hoje no programa Voz do Brasil, transmitido em todas as emissoras de rádio. Fim de ano é época de entrega de TCC, trabalho de conclusão de curso. Aqui na Unifev, entre os trabalhos de várias áreas, foram entregues projetos do curso de Engenharia Mecânica da instituição, que ganharam destaque por sua inovação e qualidade no desempenho. Já que saíram da teoria e do papel e foram concretizados, a gente conhece esses trabalhos a seguir na reportagem. Das ideias para a teoria no papel e para a realidade física. Esses três projetos de alunos do curso de Engenharia Mecânica da Unifev, expostos no laboratório do campus da cidade universitária, são motivo de orgulho, não só para quem os desenvolveu, mas também para os docentes que contribuíram com o processo. Os três projetos são trabalhos de conclusão de curso, TCCs, deste ano de 2021. Projetos que saíram da teoria do planejamento em papel e foram concretizados. Mesmo em época de pandemia, com aulas remotas, os desafios foram superados e os alunos entregaram excelentes trabalhos. Estou bem orgulhosa, não só desses trabalhos, mas dos outros trabalhos de TCC. Apesar da pandemia, tivemos ótimos trabalhos, porém, esses foram trabalhos que os meninos conseguiram executar, mesmo dentro das suas casas, nos seus locais de trabalho. E, assim, nada mais gratificante de ver que o que eles aprenderam ao longo do curso, conseguiram desenvolver no seu trabalho de conclusão. E foi um trabalho que foi desenvolvido ao longo do ano, né, esse trabalho de conclusão. Então, é muito gratificante ver um resultado final e ver motivos tão bonitos para se fazerem esses trabalhos. Um dos trabalhos desenvolvidos, o do João Paulo, vai permanecer aqui no laboratório da instituição, podendo ser utilizado durante aulas da graduação e contribuindo com o processo de aprendizagem de outros alunos. O projeto do João Paulo começou a partir de uma disciplina do curso, sobre elementos de máquinas, e resultou em sua bancada didática. Sim, o nosso projeto, o início, a ideia dele surgiu em uma das disciplinas, que é elementos de máquinas, onde trata dos assuntos que o nosso trabalho apresenta. Então, daí, surgiu a ideia de projetar uma bancada didática de elementos de máquinas, no caso de transmissão, e construir ela. E, após a apresentação do trabalho, disponibilizar para a Unifev, para estar sendo utilizado aí em aulas práticas. E os postos do Poupa Tempo em todo o estado de São Paulo estarão fechados na sexta-feira e também no sábado, dia 31 de dezembro e dia 1º de janeiro de 2022. As unidades reabrem em seu horário habitual a partir de segunda-feira. Segundo o que foi informado pelo governo do estado, o atendimento presencial é realizado mediante agendamento prévio de data e horário. Para isso, o cidadão pode utilizar os canais digitais, aplicativo Poupa Tempo digital ou tótens de autoatendimento. O Poupa Tempo já oferece cerca de 170 serviços eletrônicos, que podem ser feitos 24 horas por dia, 7 dias por semana, com segurança e comodidade. Entre as opções estão renovação da CNH, emissão do atestado de antecedentes criminais, consulta de IPVA, carteira de vacinação digital contra a Covid-19, entre outros. O TV O Jornal vai para um rápido intervalo, daqui a pouco vamos mostrar as vagas de emprego disponíveis no mercado de trabalho em Votopuranga e região. Vem aí o quadro do teleemprego e também a reta final do prazo para inscrições, para o processo seletivo, para a contratação de profissionais que vão atuar no Censo 2022. O TV O Jornal volta já. Estamos de volta com a previsão do tempo para essa terça-feira. Previsão que é de sol com aumento de nuvens, vimos isso pela manhã, e possibilidade de pancada de chuva agora à tarde e também à noite. Na região, em Jales, a máxima é de 34 graus, com a mínima de 24. A umidade do ar fica em 58%. Em Riolândia, a máxima hoje é de 33 graus e a temperatura mínima de 23. A umidade do ar fica na casa dos 54%. Em Gastão Vidigal, a máxima chega a 35 graus, com mínima de 25 graus. A umidade do ar fica em torno de 58%. Já em Votuporanga, a temperatura máxima será de 35 graus e a mínima de 23 graus, com a umidade do ar em 59%. No momento, a temperatura é de 30 graus, com a sensação térmica também de 30. A máxima de 35 será atingida por volta das 4 horas da tarde, segundo o portal Climatempo. E atenção você que quer começar 2022 de olho na sua qualificação profissional, esse recado é especial para você. Ainda dá tempo de fazer a inscrição para o vestibular 2022 da Unifev. São cursos em várias áreas do conhecimento e uma instituição de ensino que é referência à educação com descontos de até 40%. A prova do vestibular é online. A inscrição deve ser feita no site unifev.edu.br. E falando em oportunidades, vamos saber as vagas disponíveis no mercado de trabalho no quadro teleemprego. O posto de atendimento ao trabalhador, o PAT, oferece vagas para costureira, empacotador PCD, montador de andames, motorista, operador de máquinas, pedreiro, armador de ferragens, vendedor de peças de caminhão, auxiliar de borracheiro, cortador de tapeçaria, carpinteiro, servente de pedreiro, vendedor externo. Interessados devem ir pessoalmente à rua Barão do Rio Branco, número 4497. A Associação Comercial de Votoporanga encaminha para contratações, há vagas para costureira, caixa, vendedor ou vendedor externo, mecânico de manutenção, mecânico de diesel, vendedor ou vendedora, serviços gerais, ajudante de motorista, esteticista, estoquista, técnico de segurança eletrônica, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, estagiária de direito e também marketing digital. Os currículos devem ser enviados para emprego.com.br. Último dia para a inscrição para o processo seletivo para jornalista da Unifev, uma vaga. Inscrições até hoje, dia 28, no site unifev.edu.br.jornalista. A Santa Casa de Votoporanga oferece vaga para nutricionista. As informações estão no site santacasavotoporanga.com.br. E também vagas para auxiliar de limpeza, assistente de controladoria, auxiliar de manutenção. Currículos devem ser enviados para trabalho conosco, arroba santacasavotoporanga.com.br. E seguem abertas até amanhã, quarta-feira, as inscrições para o processo seletivo do Censo Demográfico 2022. No total, há disponibilidade de 101 vagas em Votoporanga. E sobre isso, o Danilo Arrui Martins participa mais uma vez e traz as informações para a gente, Danilo. A realização do Censo Demográfico 2022, previsto para ocorrer entre os meses de junho e agosto. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, segue com inscrições abertas para o processo seletivo, simplificado até a próxima quarta-feira, dia 29 de dezembro, para o preenchimento de 101 vagas distribuídas em três cargos. Sendo uma vaga para agente censitário municipal, nove para o cargo de agente censitário-supervisor e 91 para quem deseja concorrer para recenseador. As provas serão realizadas nos dias 27 de março de 2022. O candidato que for atuar como recenseador receberá por produção. A agente censitário-supervisor tem remuneração de R$ 1.700, com cargo horário de 40 horas semanais. E também R$ 2.100 é o salário referente ao cargo de agente censitário municipal, também com cargo horário semanal de 40 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo site ibge.gov.br ibge.gov.br É com você aí no estúdio. Hora do esporte no TV O Jornal. Após as festividades natalinas, o elenco profissional do CAVE se reapresentou na manhã de ontem com o trabalho em campo sob comando do professor. O técnico Tiago Oliveira comanda a equipe nessa reta final de pré-temporada. A Alvinegra estreia no dia 30 de janeiro na Série A3 contra o Bandeirão de Ibirigui fora de casa. Quem também se reapresentou foi o elenco sub-20, que é comandado pelo técnico Rodrigo Cabral. O Cavinho está em reta final de preparação para a Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição que começa no dia 2 de janeiro, com a grande decisão no dia 25 de janeiro, integrando festividades do aniversário da cidade de São Paulo. Todos os jogos serão transmitidos ao vivo pelo canal Esporte TV, na plataforma Paulistão Play e também no YouTube e no Eleven Sports. Na primeira fase, os times se enfrentam dentro de cada grupo, classificando-se as duas melhores campanhas. E a partir da segunda fase, todos os jogos são de mata-mata. A Copinha foi lançada em 1969 e não foi realizada no ano passado por conta da pandemia do coronavírus. Votoporanga será a sede do Grupo 1, junto com Bahia, Monte Azul e Atlético Mato Grossense. E com essa notícia de esporte, encerramos o TV O Jornal de hoje, desejando uma excelente tarde. Você acompanha mais notícias de Votoporanga e região na segunda edição do TV O Jornal, às 8h30 da noite. A todos uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho